Esse é o bonde do velho rapaz E swing gostoso é esse Se tô atrás de novidade O sol me trouxe pra você Agora foca nesse solinho Que o palito vai começar a tremer O grave tremeu teu peito E o solinho vai no coração Agora pra todas novinhas Vai e faz a posição E joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita vai dar um cidadão Joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita agora dá um cidadão Vai no cidadão, vem no cidadão Vai novinha, vai gostosa Um cidadão, um cidadão Um cidadão, vai sua gostosa G.T.Som E aí, Barreto Nós não se temos O moral de São Sebastião Ó, se tô atrás de novidade O sol me trouxe pra você Agora foca nesse solinho Que o palito vai começar a tremer O grave tremeu teu peito E o solinho vai no coração Agora pra todas as novinhas Vai e faz a posição E joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita vai dar um cidadão Joga, 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 joga Joga com pressão, vai jogando A rabita agora dá um cidadão Vai no cidadão, vem no cidadão Vai novinha, vai gostosa Um cidadão Um cidadão Um cidadão Vai sua gostosa Joga, 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 joga Obrigado.